O que você disse, Lu? Você consegue repetir? Deixa eu te falar uma coisa, não é brincadeira não, tá? Então fala, se você for óbvio. Eu… Você tá gravando? Fala, Lu. Não. Ai, eu não tô gravando. Mas é sério, acho que eu não tava me lembrando, tá? Hum. Desde o detergente, eu descobri que eu tenho energia detergente. Tá. Tipo, ou é uma bucha, ou é um detergente. Eu não sei ainda, minha mão começa a descascar todinha. Eu não posso lavar a louça. Ai, você não pode lavar a louça porque você tem alergia de detergente, né? Não sei se é detergente ou a esponja. Eu não sei se é detergente, desde os meus 15 anos. Tá. E qual que é a solução, Lu, por exemplo? Ai, eu vou lavar a louça. Ai, você não vai lavar a louça porque você tem alergia. Minha mão tá toda descascada. Eu passei muito com o meu. Pronto, gente. Deixa eu ver. Olha, minha mão. Sabe o que eu tô vendo aqui? Mão de uma vagabunda. Lu Guedes. Gravei. Bom, não vou parar, não. Bicha porca, suja. Porra, pai. Folgada, preguiçosa. Eu tenho alergia. Ai, você tem alergia? Silêncio! Ah! Você vai lavar a louça, meu amor? Com alergia, sem alergia, com bolha. A tua mão pode escamar, pode ficar só nos cotocos. Você vai lavar. Mostra de verdade, ó. Eu tenho alergia a detergente. Sabe o que é que é sem alergia? Ficar batendo punhento o dia inteiro. Bicha, tá com ácido úrico. Gente… Gente, o que é isso que eu tô vivendo? Você aí que tá pensando… Ai, vou morar com um amigo meu que a gente se dá super bem. Dá até a página dois. Porque, gente… Como a pessoa pode ser assim, gente? Você nunca tinha me dito isso. Sabia que estão testando fogos aqui do show da Katy Perry, já no Rock in Rio? Ai, deixa eu ver. Estão testando. Ai… Preciso de uma opinião de vocês. Seguinte… Não vai botar pra fora de casa, não. Boa enquete pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, vê se eu tô errada. O Lucas… Eu ganhei esses dias um recebido um monte de ketchup. Ah, não. Você não vai fazer isso, não. Pergunta se eu comi um. Um! Mas você não come ketchup? Não interessa! E se eu quisesse comer… Mas tinha um monte, Rafael. E você comeu todos. Tá. E ele chegou com os recebidos fit dele. Uma cesta assim, ó. Chocolate fit, whey, chás. Aí eu falei, amiga, eu posso comer? Ela falou, não. Porque é meu recebidos. E escondeu embaixo da cama. Não tá debaixo da minha cama, não. Tá ali na pia. Vocês acham que eu devo comer esses recebidos? Não! Ou deixo do Pulu? Ah, mas calma aí também. Olha como você explica pros seus seguidores. Ah, como que é a realidade? Ah, ele comeu todo o ketchup, então eu vou comer todo o negócio dele. Não. Tava pra vencer o seu ketchup e eu aproveitei e comi. Que mentira. Porque você tinha ganhado faz tempo da Heinz. Lucas, chegou. Com a sua cara. Chegou, você já comeu. E comeu com o Álvaro, com o Leide. A gente ama. A gente é Cat Lovers. E agora, só de vingança. Sabe quando dá aquela fominha da madrugada? Não, Rafael! Pensa, pensa. O que eu vou comer, hein, Lua? Amiga, não! Ai, você vai dividir? Eu vou peidar. Tá me deixando nervoso. Pronto. Certo. Ai, o que você vai me dar? Eu vou querer essa whey com esses leites. Não, amigo, um leite pra você e um leite pra mim. Vamos dividir tudo igual. Ó, vem dois desse, ó. Hum… Tá. Um desse pra você, um desse pra você, um desse pra mim. Um desse pra você. Eu tô com só três, você tá com um monte. Mas é que não tem mais repetido. Um desse. Que? Os outros não têm repetido. Eu tenho problema. Ah não, Rafael. Acho que eu quero uma latinha. Roubei uma whey do Luguets. E não, só roubei como vou fazer uma receitinha. De whey com gelo. Thank you, whey. I wanna be… Baby, I… Olha a textura. Tá, a textura tá feia. Mas juro que tá bom. Tá tipo uma raspadinha. Uh… Sabe o que que eu tô bebendo? O que é isso? O seu whey. O seu whey tá uma delícia. Dor de barriga, dor de barriga. Clap, 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 clap. Quer um pouco? Uh-uh. Não ia dar? O seguidor aqui deu uma ideia, ó. O quê? Clem? Nossa, como… Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti